Vamos lá, desde o começo. A gente vem ao mundo e acaba se tornando uma mistura de quem se é com quem a gente troca. De fenótipo com genótipo. Do interno com o externo. E a beleza da vida está no imprevisível, nos encontros que são impossíveis de se imaginar. E o que não se pode programar no inimaginável é onde mora o mais sublime. Eu sempre soube que através da música me relacionaria com o mundo. Mas nunca previ e nem me imaginei só em um trabalho. Longe disso, sempre fui apaixonado pelas minhas bandas, sociedades, meus projetos coletivos e pela ideia de dividir e concretizar junto. Mas naturalmente, o que eu não esperava aconteceu. Esse encontro comigo mesmo. Esse ser solo Danilo Coutrinho. E sendo sincero, eu também nunca achei meu nome muito sonoro. Danilo Coutrinho. Mas é o que está na minha identidade, que minha mãe escolheu, e eu estou começando a gostar. E apesar de sozinho, contei com muita gente nesse caminho até aqui. Gente de diferentes sexos, cores, jeitos e gerações que compartilharam seu talento e sensibilidade comigo da maneira mais honesta e emocionante. Parcerias que fizeram e estão fazendo todo o sentido. E agora o que vai ser lá de mim Sem você E agora o que vai ser de você Sem mim E agora o que vai ser de nós dois Sem nós Encontros que estavam longe de ser marcados ou planejados. Mas cada vez mais, o roteiro é sobre não ter roteiro. E o conceito de não ter conceito. A única preocupação nesse processo é que fosse tudo bem orgânico. Tudo tocado e cantado de verdade. Tudo real. No contra-fluxo da urgência E da era digital. Como tudo era feito antigamente. E como todo disco ou trabalho Tem que ter um nome Azul foi o escolhido. Azul da calma De produzir E gravar um álbum Que durou mais de dois anos Para ser feito Com pouco dinheiro Mas muita vontade. Azul da segurança De me desafiar E de me colocar à prova mais uma vez. E o azul da serenidade Para compreender que tudo está no caminho E na hora certa. Azul da cor do céu E azul da cor do mar. Inundado de transparência E transbordando sinceridade Me apresento para vocês Na caneta Na voz No violão Na guitarra Na alma E na minha essência Danilo Coutrin Azul 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 Azul